Chegámos a Benidorm. Estamos a entrar numa festa privada numa piscina. Fomos escamados em Benidorm. Ok pessoal, vamos lá a isto então. Como é que é meus dogs? Sejam bem vindos a mais um vlog. Primeiro dia, primeira manhã aqui em Benidorm. E está um tempo mais ou menos. Mas já, os rapazes já estão todos acordados. Olá! E vamos agora tomar o pequeno almoço e vamos ver qual é que vai ser o plano. Em princípio, muito em princípio, vamos tomar o pequeno almoço. Vamos decidir o que é que vamos fazer. Eu queria, para planos meus hoje, ver se conseguia fazer um TikTok a cozinhar aqui ou a cozinhar num restaurante. Queria ver se conseguia arranjar isso. Por isso não se esqueçam de deixar o like no vídeo, comentar e ativar as notificações porque estamos a dropar vídeos todos os dias. É oficial, chegámos a Benidorm. Como é que é aqui a água do mar? É tipo quente? É molhada? Não sei, por acaso. Mas eu tenho a impressão que não vai ser nem muito gelada nem muito quente. É tipo, sei lá... É um mito. Majestic é tipo, sei lá o ****. Por mim, a tomar o que no almoço? Fazia aí um treino muito rápido. Só mesmo com peso corporal. Só quero avisar. Tenha um especial cuidado com as vacas que andam com aquele tipo de lenço. Já vi o que a gente tem aqui. Faz gosto? Quero. Vamos ver o número 70. Sweet chili chicken. Eu também quero o mesmo. Mano, eu estava aqui a pensar e, por exemplo, na minha perpétiva, há bocado estavas a dizer ah e tal, os gajos todos daqui que ficam a convencer as pessoas a entrar no restaurante, estão todos desfibrados e não sei quê, porque tantos gajos gostam de gajas boas, como as gajas gostam de gajas boas. Na minha ótica, eu nunca vi assim as cenas, por acaso. E isto é sincero. Eu, para mim, sempre achei que, verdadeiramente na essência das mulheres, os menores são muito diferentes. Simplesmente é uma casca convidativa, mas é daquelas cascas convidativas que acabam muito rápido. Muito rápido. Basta um olá dele. Acabou-se. Já não interessa. O facto de ser bombado pode ajudar a haver ali algum interesse. Não é? Pode ajudar a gaja a ter algum interesse. A rapariga a ter algum interesse. Mas não quer dizer que seja o ponto cultural que um gajo bombadão é um gajo do caralho como uma gaja. Não. Não é por aí. Está contra nós. Não é uma gaja toda boa que vai ser uma cena boeta fixe para nós também. Só o visual. Mas numa cena destas em que estás a querer atrair gente. É que é a primeira imagem. Primeiro choque. Mas é aí que eu estou a dizer. Eu acho que em nós é mesmo assim. Pois variam os gostos. Mas para nós, por exemplo, uma gaja toda boa, bonita, mano, corpo natural, ainda bem feito, tudo, 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 tudo. Ela até pode ter uma personalidade de merda que nós vamos querer sempre. Poder. Estás a ver a parte de fora. Está assegurada. As damas não, mano. Ok, ok. Estou a perceber. As gajas não. As gajas precisam sentir mesmo algum valor do outro lado. Estás a ver? Do tipo, é pá, realmente este gajo tem personalidade, este gajo tem postura. Sim. Tem inteligência. Tem uma visão boa das cenas. Estás a ver a cena? Pá, eu quero acreditar que sim, mas acho que isto está a se perder um bocado. E aí, eu também. Cada vez as gajas também estão a ficar cada vez mais superficiais neste aspecto. E também estão cada vez mais a ligar ao físico e não tanto à personalidade. Estás a ver? Cada vez mais vês gajas assim também. Simples isso. Que não querem também saber de muita coisa. Estás a ver? Eu acho que neste aspecto está-se a juntar muito. Estamos a caminhar para aí, mas eu acho que mesmo assim, na natureza das mulheres, é diferente dos homens. Sim, sim, sim. Check. Check. Mas digam lá meninas, se isto é verdade ou não, vocês precisam de validar mais checkboxes do que nós. Para ter relações com alguém. O que você acha? O que você acha? É muito podre. É mesmo mau. Fácil. Foi preciso vir para Benidorm. Ou então mano, falamos. Para ver um castelo de leiria. Ok pessoal, acabámos de tomar o pequeno almoço, barra almoço, não sei bem o que é que isto foi. Os rapazes foram para casa a editar, nós vamos ter com eles agora que é para fazermos a digestão também. E a seguir irmos dar um mergulho, seja à piscina ou seja ao mar. Ainda não sabemos onde. Isto sou eu e a mãe do Américo. Às sextas à noite, quando ela acaba de jantar e fica bem cheia. Como é? Como é que é? Estás com um problema comigo? Estás com um problema comigo? Estás com um problema comigo? Cabrão. O que é que é? Estás com um coisa aqui. Quase churro. 2 ou 2? Pode deixar aí. Eu vou largar o meu aqui. Larga. Vou largar. Estás colocando pela cabeça à tirar voa um chinelo. jogar o chinelo... Larga. Não, agora vais ter que largar o teu primeiro. Não, os dois, aos três. Se não largas aos três. Aos três. Aos três. Um... Juro... Aos três. Um... Dois. Bem pessoal, vamos aí um spot, tiscar qualquer coisa e beber um copo, xê, para apaitar um, para apaitar um. Oh, essa entrava tanto. Pois então. Ai a manha, para apoiar o rabo, filmaste isto? Pessoal, não se esqueçam que este vídeo é patrocinado pela Leon Casino Online, por isso que gostas de apostar, tens o dobro do depósito até 500€ com o meu link afixado aqui nos comentários, mais 250 rodadas grátis em slots específicas, portanto não perca esta oportunidade, só podes jogar se tiveres mais 18 anos e joga com responsabilidade. Fomos assediados. A quem? É lá para apoiar o rabo, mano. Não gosto desse jeito. Mas temos de ir lá. Eu também, eu também. Eu tenho uma oferta para você. Eu vou te mostrar algo, ok? Então, eu faço vídeos de cozinha, ok? E eu tenho milhões de views. Eu cujo em lugares. Eu só vou dentro, assim, e vou te mostrar. Por exemplo. Eu vou... Você tem que ir com o rabo, ele está aqui. Ele está aqui? Você pode me levar para ele? Sim. Ok. 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 Meu nome é Francisco, é bom conhecê-lo. Então, eu tenho uma plataforma online onde eu vou dentro de lugares como esse, e eu cojo e eu recebo milhões de views cada vez que eu faço. As pessoas amam, quando eu cojo no meu país. Eu sou de Portugal, eu vou dentro. Você está no meio? E então eu faço coisas bonitas como esse Eu tenho um monte de vídeos que você pode assistir Mele Você é famoso? Mele, meio que As pessoas me reconhecem mais em Portugal do que aqui Mas sim E eu gostaria de fazer um vídeo aqui Por exemplo Sim, sim O que podemos tentar começar? Terraça? Oh, o vídeo eu posso planejar Só me dê 20 minutos para planejar Deixa eu ver o lugar e tudo A única coisa que eu vou pedir é o comida para nós Ah, sim Um lanche Ok, perfecto, obrigado Qual é o seu nome? Guido Guido, obrigado Dei a Portugal, não fui a Portugal, nem a Lisboa, nem a Portugal Tem que ir, é muito bom A comida é... O melhor Pina colada Pina Sex on the beach Sex on the beach Oh Coffee bread Oh Ana do sex Gracias Muchas gracias E eu te trai umas oridas E umas patatas para que vayas picando Perfecto Muito obrigado Aproveite Nachos Nachos Hey, Evan Wow Estas são as patatas bravas Top E por aqui Hacem um pouco de ruas, chicos Obrigado Obrigado Yes Nachos hamburguesa jungle Cheap pizza Cheap pizza New de este ano Pizza com patatas fritas Ah What? Puedo hacer esto en el vídeo? Si, si, si Perfecto E patatas bravas, chicos Gracias Gracias Este ano Para que lo coman los guiris Perfecto Gracias Muchas gracias Diz-me What do you... Ui, olha o ovo, olha ovo, olha ovo Melhor que o Guilty? Estou a brincar Estávamos aqui a conversar E eu estava a falar com o Madjessick E mandei uma piada da mãe dele Foi ontem por acaso Mas estávamos hoje a falar sobre isso E ele estava a dizer que não gosta mesmo nada Quando fazem piadas sobre a mãe dele No sentido de... As mom joke E eu disse-lhe Epá, meu Tipo, não podes levar essas piadas tão a sério Até porque só tem desvantagens de levar essas piadas a sério Por exemplo Ele até disse Epá, mano Fazem piadas com minha mãe Não sei o que, eu ando mesmo à porrada E eu, caralho Tipo... Chama-me um filho da puta Qualquer cena da minha mãe E eu passo-me a andar porrada E eu disse-lhe Mano Isso traz só desvantagens Porquê? Porque se tu deixas esse tipo de merdas afetarem Mano O que é que vai acontecer? Eles têm o que querem de ti Não, mas isso afetava antes É como eu disse antigamente Afetavam-me... Por exemplo, eu cheguei de Espanha Cheguei todo maluco Por exemplo Não sabia que aqui o pessoal tratava-se filho da puta Na boa Levava na boa, né? Eu antigamente, por exemplo Até cheguei a bater com uma cadeira na aula Por causa disso Hoje em dia, tipo, estou-me a cagar para a violência Sou contra a violência, estás vendo? Não ia entrar num conflito por causa de uma cena assim A cena é... Imagina... Não curto Não liga isso Mas... Imagina... Ninguém curte, estás a ver? Ninguém curte Mas a cena de não deixares afetar É uma piada, é Porque depois quando alguém riposta e tem graça Rime-nos, estás a ver? E rir é bom, não é? Mano, imagina Estava em Antuga Vias agora aqui Antuga à toa Que te conhecia De Portugal e o caralho E que não curtei a ti O gajo começava até a insultar e o caralho A dizer... Eu tomei isto, eu tomei aquilo Desrespeito total Mandavas duas putas ou não mandavas duas putas? Dependendo do desrespeito Claro É isso mano, não Não mandava Estás sempre a dizer que sim caralho E se ele viesse para ti? Estás sempre a dizer que sim Eu não estou sempre a dizer que sim Nunca disse que sim Aliás, bem pelo contrário Bem pelo contrário Eu estou exatamente a reforçar Mano, da outra vez em casa Ruivo, imagina Imagina Ele está a vir para ti E a falar e depois toca-te assim Isso é outra coisa Isso é outra coisa Exatamente mano Exatamente Mas não é isso que estamos a falar Vocês estão... Não, não, Ruivo Tu disseste assim quando estávamos a gravar o videoclip em casa do Bruno Tomás Tu disseste assim Se a gente agora estivesse aqui num moinho E o gajo viesse de falar com a maneira como falou para mim em casa Atenção Se ele se dirigisse daquela maneira como veio Sim, mas não tocou Mas não tocou Não tocou Bem, mas a maneira como ele veio Desrespeito Sim Palavras Igual Parecido Imagina que tu... Ele vem em direção a ti Isto não está em vídeo É difícil de vocês saber o que estamos a dizer Sim, sim Basicamente ele foi tipo em direção tipo a fazer... Como quem me queria vir bater Como quem me queria vir bater Ou seja, o gajo Vem a sitar comigo Estás a ver E ele está a dizer que eu mandava os desfeitos Certo, imagina Mandava Mas Aí podia dizer Ele veio-me atacar Ele podia dizer isto Mano, então um gajo está aí à toa Tipo... Nem sequer tem nada Mas agora um gajo Não sei o que Para mim Mano, não me atinge É, continuas a andar normalmente É, normal Não, duvido Eu também duvido Eu também duvido Eu também duvido Em este lindo lugar Free shot? Sim Espanhol ou inglês? Inglês Meu amigo não vai fazer vídeo, por favor Não? Desculpa Nós somos vloggers Nós somos homens Eu disse que você pode fazer Mesmo uma cerveja Eu não gosto de cerveja Qualquer coisa Se você quiser comprar um coquetel Eu dou 8 free shots Mas dentro da privada Isso é falsa promoção Claro Claro Não é falsa promoção? Eu dou 3 shots Mas... Sim O problema é que Se todo mundo vai dentro Só beber 3 shots Eu sei Eu sei Eu sei 2, normalmente 1 Eu dou 8 Dentro da privada Nós temos o free shot Comprarmos algo Comprarmos uma cerveja Comprarmos uma cerveja Ou algo Não importa Imagina se queremos sair Podemos sair? Por que não? Sim, sim Parece um negócio Só precisamos comprar algo Ok Uma coisa Ou duas coisas Ok É um negócio É um negócio É um negócio É um negócio Acabámos de ser convidados Para uma festa privada Exclusiva Numa piscina Completamente Venderam-nos o sonho Basicamente Sabes porque é que o ué da malta Vai a Fátima? É para ver a cruz Tens aqui também Tem 2 Tem 2 Fala agora assim ao pé Aí mano Estás todo frito Mete mais tabaco nisto Fala agora Grande cena Massagem tailandesa É uma cena Dorme uma malta Dorme Mano Mas de o que? Foi no pulão Quando ela estava assim Mano Houve uma parte Que eu estava muito bem dentada Só um sensível Fomos escamados em Benidorm Basicamente Viemos aqui a um sitio De massagens tailandesas Propor um negócio Que era promover O negócio deles local Em troca de uma massagem De 30 minutos Nós explicámos tudo Mostrei as redes Mostrei tudo Ela ligou a chef Deu-nos o ok Entramos Fizemos a massagem No final Cobraram-nos E eu disse Mas calma lá Nós mostramos tudo Explicámos bem o negócio O chefe outra vez A falar E voltou outra vez Com a mesma resposta A dizer que tínhamos que pagar Pronto Uma treta do caralho Basicamente Lá paguei os 50 paus 25-25 E é o que é Fomos escamados Fomos escamados Estava agora em casa Iamos todos tomar banho Estava a olhar para a paisagem E vi um grande da BM Verde Muito louco A passar era um M2 Já choveu E decidi tirar uma foto Ali ao fundo Estão a ver? Legal Mas olha que é bonito Obrigado Muito obrigado Tchau Vamos jantar Vamos jantar Vamos jantar ali no restaurante Cujo o Américo se apaixonou pela senhora Que estava lá na entrada Vamos ver se o Américo consegue safar a noite Ou a filha dela Ok rapazes Bem tomado Estamos prontos Vamos agora jantar Vamos jantar ali ao Romano Porque ontem nós chegámos tarde E tentámos comer ali no Romano E estava lá uma senhora portuguesa Muito simpática E o Américo se apaixonou por ela Então o Américo está sempre a dizer Para irmos lá ao Romano Para irmos lá ao Romano Então vamos lá ao Romano Bem pessoal Aquele restaurante fecha Estupidamente cedo Então tivemos que vir aqui ao Américo E é isso Dimos menus E a seguir vamos dar um passeio aqui pela costa À procura de um spot bacana Para irmos beber um copo Ou assim E é isso Bem pessoal Já encontrámos aqui uma máquina de soco Para nós conseguirmos fazer aquela aposta Lembram-se da aposta que nós fizemos no último vlog Quem fiz é mais Paga um jantar ao outro Não foi essa aposta A aposta foi Se tu ganhasses Andulava Mas eu já tenho um jantar Mas a aposta continua mesmo Sim Sim Está bem Está bem Está bem Pronto Pessoal Vamos então ali Máquina do soco E vamos resolver isto Bora Ok pessoal Vamos lá isto então Vou me vingar desta vez Desta vez começaste-me primeiro Começas tu Não Eu comecei da primeira Fui eu Foste? Fui É merda Foi merda Foi merda F*** F*** A frase elevador de hoje é Sabe onde é que Urso Benny faz a sexta Penny